Fala galera, aqui é o Nicolas trazendo mais de um dia aqui pro canal. Bom, vamos jogar mais de um pouco aqui de Slidero no canal. Vamos escolher nossas skins. O que estiver travando é que eu perdi. Tá sem Wi-Fi na minha casa, tá? Então, se não voltar, eu não vou trazer vídeo de muitos jogos tão cedo. Ah, minha mãe tá me chamando. Que? Eu tô grande, eu não vou olhar como é que é o seu brindão no Slidero. Não! Não! A minha mãe não deu um descanso, eu não tô ganhando. Eu não sei, eu não sei. Eu não posso ir assim pra ganhar 4,6,7 mesmo. Eu não tô ganhando o celular. Então, eu posso... Meio que dá um perigo, né? Vamos lá. Tem esse grandão aqui, o Snake. Que eu vou... Eu vou vencer ali rapidinho o Snake. O Snake 2, baby, o Snake 2. Eu tô ganhando tudo errado, velho. Vai morrer, vai morrer. O menorzinho vai matar o Snake. Quase! Nossa! Olha! Olha só isso! Eu vou matar o Snake agora. Ah, se voou. Tô circulando, filho. Ah, ele pode passar sim. Eu esqueci. Vem, Snake. Morre! Snake! Snake! Morre! Tá, não vou desistir do Snake. Vou matar o menorzinho. Matar o menorzinho aqui, que é fácil de matar. Caraca! Ah! Ih, eu não vou tirar, gente. Eu vou... De jeans, eu vou te... Tipo, de creche of crunch, creche of royale. E pode não botar o Wi-Fi, tá? Pode ser não perder, não é como. Eu não sei o que é fácil. Não, cara. Não sei como eu vou gravar, mas... Para. Para, por... De nada. Eu não pergunto. Agora, mentira. Eu sou o melhor. Topei na tela. 3 mil de março. Não tô nem no top. Porque o top 10 tá com 9 mil. O top 1 tá com 28 mil, cara. Nunca, nunca vou conseguir ver o vídeo aqui. Nunca. Morreu. Boa. Nossa, já tô ficando grande, hein. 4 mil. Viu? Ó. Ó, 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 ó. Se liga nisso. Se liga nisso. Você viu. Você viu, né? Vou circular cada vez mais ele. Risco pra mim. Muito. Mais pra ele. Mais ainda. Porque que ele fizer um movimento errado. Ele morre, meu filho. Chega um ponto que não dá. Chega um ponto que não dá. Vocês ouviram algum barulho? A minha mãe. O meu pai, tá? Eu vou gravar um vídeo rápido. Porque eu vou ter que... Ai, jantar, né? Pra nem... Pra não encomendar. Com a minha mãe gritando toda hora. É. Daqui a... Daqui a mais um minuto eu acabo o vídeo. Ó, vou circular. Pra fazer o especial. Agora eu vou circular um grandão. Só porque... Morri, mano. Morri. Droga. Adeio com dessas propagandas. Bom, eu vou ensinar o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Deixe seu like no canal. Se inscrevam. E tchau. Senta a coxa lá pra comer.